16 mil pessoas já se cadastraram como voluntários para avaliar o serviço de banda larga no país. O projeto vai selecionar mais de 12 mil usuários que vão receber um aparelho chamado de White Box. O equipamento, ao ser conectado ao moldem ou roteador, vai monitorar a qualidade do serviço que é oferecido pelas prestadoras. As inscrições estão abertas e são de graça. Todos os detalhes estão no site que aparece na tela.